E voltamos com mais Dragon Age Origin. Vambora! Vamos seguir a história de onde nós paramos. Vamos pra Orton Tiger agora, né? Não tem mais... É, agora que exploramos tudo no episódio passado, não tem mais nada pra fazer aqui. Nós pegamos alguns itens, tipo um pedaço de uns cadáveres numa bolsa, bag of limbs, né? A gente tem que achar agora o caminho certo pro outro lugar. Vambora! Quem estiver chegando no vídeo, se inscreve, comenta. Aquele ritual, vamos lá. Eu descobri que o Idukan Tig é pra onde o Belem manda a gente, caso a gente fique aliado do Príncipe Belem, né? Mas como a gente escolheu o Heromont, a gente tem que vir pra Keridin Cross. Vamos lá! Então você sabe pra onde a gente tem que ir? Hum, veio algum sinal da Branca? Quem é Ca... Hum, vamos perguntar quem é a Keridin. Hum, você sabe algo sobre a Anvil? Caramba, mano. Então, basicamente, este local, Keridin Cross, tem a ver com o lendário Keridin que forjou todos os golems do antigo Império dos Anões. E a Branca tá indo atrás dele pra descobrir os segredos da... Da bigorna que ele usou pra forjar os golems, né? Vamos lá. Aqui tem umas placas. Ah... A tradução diz que o caminho mais escuro é cheio de o quê? Cheio de tristeza. Caramba. Eu já vou paralisar a mulher. Vou matar ela. Eu já vou matar ela. Mandaram os mercenários pra acabar com a gente aqui no caminho. Deve ter sido o pessoal do Belen, com certeza. Ah, uma coisa. O Ogren... Deixa eu ver aqui uma parada. Ah... Ele tem um ataque... Ah... Enemy... Health... 90%. Ele tem esse ataque aqui roubado, que é o Final Blow. Eu vou deixar ativado. Quando o inimigo tiver com a vida cheia, ele vai dar o Final Blow. Ele sacrifica toda a estamina dele pra isso. E ele dá um dano absurdo. Eu, uh... May have a cause to apologize to the sister. Apologize? Diálogo. For what? For suggesting that the sister was gullible for believing in things which were not real. Oh, that. I'd already forgotten about that. Thank you for reminding me. I suppose it would offer some comfort to believe that things occur according to some grand purpose. All those years I spent in Honleaf, unable to move, it would be comforting to think there was some reason for it. Do you know there wasn't? Perhaps the Maker did it to bring you here, to us. You once said that you had no purpose. Perhaps you are simply looking for it in the wrong place. Perhaps. I shall think on this. Caramba. O Shale tá aprendendo sobre a religião aos pouquinhos, né? Ele tá respeitando mais o fato da Liliana acreditar em coisas que não se pode ver. Pra lá tem vários Darkspawns mortos, né? Eu vou vir pra cá. Tem alguma coisa matando os Darkspawns. Pode ter sido uma guerra aqui com os soldados ou pode ter sido o bicho aqui dentro. Eita! Eita! Má, Lee, os arroz! Eita! Má, Lee, os arroz! Caramba, hein? Cheio de Dark Spawns no caminho Aqui tem uma fogueira, eu não vou mexer agora não Eita Morri Maluco Maluco Que viagem, cara Tomei um dano fudido e morri ali Vamos atacar aquele que tá lá com o máximo de dano que a gente tiver aqui Ahn... Pinning? Não Creeping Vamos lá Ataca, porra Tomei um dano que a gente pode me derrubar Eita Que a gente pode me derrubar Mas eu não 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 me derrubar Meu amigo Eu vou dizer um negócio pra vocês É cada jeito de morrer nesse jogo que eu vou te falar, cara Tem mais inimigo aqui, cara Ah, tem mais um inimigo lá em cima, cara Não, Leliana Eu quero pegar a loot, Leliana Vamos ter que brigar Não adianta Nossa Tá todo mundo aqui, mano Bola de fogo aqui Tá todo mundo aqui Eu consegui Tem bem de nível ainda, cara É muito Dark Spawn, cara Como é que você vai fazer? Ah, não é que você vai fazer? Tô preso na armadilha Cara Que confusão, cara Vamos desarmar aqui pra gente não ficar preso de novo Meu personagem ali morreu de um jeito tão imbecil, né Eu tomei bola de fogo E vários outros debuffs do Dark Spawn ali E ele simplesmente me finalizou Eu sequer consegui stunar ele primeiro, ele tava longe The Blights Um Codex Muito grande, não vou ler isso não Não vou ler não Não lerei Vou deixar vocês sem saber o que tá rolando ali Baú Eu queria grana, eu não queria essas coisas Queria que o baú me desse grana Bom Willpower Ou Constituição Olha, aumentar a minha vida é bom, não é? Vamos pegar Constituição pra não morrer Vamos pegar mais um nível de Herbalismo Ou a gente pega Combat Training Acho que eu vou pegar Combat Training, na moral Isso vai me dar mais bônus Vai me impedir de receber debuffs e tudo Eu quero pegar agora Walking Bomb não é maneiro Mana Drain não é legal Eu acho que eu vou pegar todos os pontos até pegar Telekinetic Weapon, né Que eu encanto a arma de geral E eu tô com Mind Blast aqui Será que eu deveria utilizar? Estão em área Vamos lá Golem Destreza Acho que 18 é o suficiente Pra não errar O resto é em Acho que 16 Vamos botar tudo em força, vai Acho que a destreza dele tá ótima Perfect Striking Isso é uma habilidade que dá um porradão, né? Stone Heart Stone Aura Deixa eu ver uma parada Isso, eu queria ver qual que é o melhor O Stone Roar é em área A gente consegue dar um grito e causar um estrago O Rock Barragem é ranged E o Supernatural Resilience É pra tancar Talvez ele devesse tancar Mas eu não vou pegar isso não Vamos pegar Bravery Que a gente fica mais tanque Quanto mais inimigo tem em volta da gente É um talento muito útil Já devia ter pego com ele há muito tempo Eu não vou ativar a arma de fogo aqui Eu não vou encantar, né Porque os inimigos não parecem ser tão fortes Eita, tá vindo inimigo aqui Derruba geral E fogo Vou stunar geral aqui Mana Eita, tá vindo inimigo aqui Olha o Ogryn Matou o grandão E a Leliana ao pôr de nível Caramba, mano Que combate foda Vamos lá, Leliana Cunning, que é o que ajuda ela O que a gente pega? Marca do assassino não é bom Exploit weakness, talvez Não Não, não Isso são coisas de melee, né Defensive Fire não é útil Master Archer é muito útil Talvez devesse pegar Mas eu vou pegar Arrow of Slaying Por enquanto Vamos pegar Esse Arrow of Slaying Eu não sei como eu vou encaixar na build dela Inimigo Nearest Visible Pronto Arrow of Slaying Pronto Vai ser assim Que bom que tá todo mundo Upando de nível Aqui embaixo, né Vou tá dando uma Upada nas armas de fogo Agora pra ver se dá um dano melhor Aqui Mesmo a gente Tando cercado pelos inimigos ali A gente conseguiu Tancar eles e causar um estrago ainda, né Entulho The Crosscut Drifters O que que é isso aqui? Ah, blá 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 Aham Ah, os caras acharam uma pedra E a pedra atraiu a atenção deles pra algum lugar Tipo uma alucinação Por conta de alguma pedra que eles encontraram no subsolo Esse tipo de codex é quest related Então provavelmente vai ter alguma quest pra fazer Em relação a esse codex Em específico Uai Tem uma volta Mais um É, mais um Isso aqui é outra parada Depois eu vejo A história de Osama Capítulo 1 Nossa, é muito grande Eita, um bron... Um bronto, maluco? Aham, paralisar o bronto, será? Aham Ele resistiu, não dá É muito boa Até melhor Casa A Não Você Podearmá Você Eu não vou passar pela frente aqui Porque obviamente é uma emboscada Olha isso aqui É uma emboscada aquilo ali Os dois correram pra cá Eu vou vir pra cá Se eu for por ali pela frente eu vou só morrer Ei o emissário Pera aí Goto Ok Goto Topsider huge uma espada Olha Topsider Em risco Eu partiria ele no meio Eu mesmo Mas ele tá quieto Eu tenho que dar isso a ele Esse pessoal da superfície normalmente Assume que com o fim de um blight os dark spawns vão embora do mundo Por que que esse aqui se importa tanto com a vitória a ponto de mandá-los embora aqui embaixo Hum Uma coisa é enfrentá-los na luz A outra coisa é enfrentá-los aqui no escuro onde eles vivem Caramba mano É um tenente da legião dos mortos que tava falando sobre um idiota Um cara Não sei se é idiota ou corajoso né Que decidiu descer nas deep roads Um anão Um anão Provavelmente um anão da superfície ou alguém da superfície Pera aí Eita Meu é um ogro alfa Fudeu Enfraqueci ele Eita Let's make this quick Let's go A first key when you say no A first key when you say no Rapaz que demora Aquele ogro não queria morrer cara Ele deu uma surra no nosso golem aqui Te contar maluco Porra Ih esse era o final Pera aí Aquele é o final Pra lá é Orton Tyg Mas eu não vou agora não Eu vou dar mais uma olhada aqui Pô deixa eu clicar nos companhias pra ver o que eles falam Ahn Obrigado Shale Isso é super Ele viu vários humanos e eu não sou como nenhum outro Ahn Bom eu sou um mago Caramba mano Vamos manter em segredo Cara Olha lá A amizade com o Shale aumentou Ele disse que De todos os humanos que ele já viu Eu sou mais inteligente Vamos falar com o Ogren Ih Não quer falar Leliana Ahn O que você sabe sobre esse lugar Vamos falar de outra coisa Ela não sabe nada desse lugar Ahn Você pode me ensinar a ser bardo Ahn Eu não acho que você tem a corretta aptitude Eu poderia dar alguns pontos Você pode ser capaz de passar eles a alguém que você conhece Vamos só ir lá Ou longe dos outros Para a segurança Sim? Eu espero que haverá daggers voando A espécie de um tempo Beleza Desbloqueamos a especialização de bardo Ahn Não tem nenhum diálogo interessante aqui não Vamos lá Ahn Eu poderia cercar os inimigos por aqui Vamos vir por aqui Ih rapaz Um filactério Opa Eu gostaria que a irmã Explique para mim O que é 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 o que O Shale não consegue entender por que Deus criou pássaros. Porque pássaros ficam voando por aí, cagando nas estátuas, né? Vamos abrir essa caixa aqui. Fogo! Aqui tem um Filactério novo. É um Revenant. Vamos ativar Flaming Weapons. Pra lidar com Revenant, tem que ter Flaming Weapons. Você sente algo diferente no ar. O lugar fica sombrio. Vamos pegar. O frasco se fratura na sua mão. Eita! Maluco? Vou dizer que se não fosse pelo Flaming Weapon... Olha só, mano! Diamante, papel, Tevintershield... GG, mano! Cada um desses Revenants, galera, é... São pessoas que morreram e foram amaldiçoadas em um lugar, né? Pessoas que fizeram alguma coisa e alguém as amaldiçoou em algum lugar. Prendeu o corpo delas em algum canto. Primeiro eu vou dar uma olhada aqui antes de ir pra lá pra cima. Ou eu vou ali pro meio? Será que eu deveria ir ali pro meio? Ir ali pro meio? Vamos ir ali no meio de uma vez. Se não tiver nenhuma emboscada, vamos por ali. Me parece que não tem nenhuma emboscada aqui. Ih, um emissário, droga! Ahn... Vai paralisia. Bola de fogo. Caramba, tá cheio de bicho ali na frente. Eu vou matar aqui primeiro... Ou eu mato ali? E agora, mano? Leliana vai matar quem? Mais uma bola de fogo. Aqui tem uma armadilha, né? Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! A trap tá aqui, mas não é... Não é aqui que eu explodir, não. A batalha está terminada. Agora é melhor do que depois. Do nada, uma tosse... Um baúzinho com um totem. Um baúzinho com um totem. Vamos catar todo o loot. Quando tem muito inimigo é complicado, né? Não dá pra catar loot direito. Eu sempre fico com medo de sumir. Mais entulho, mais rubble. Alguma coisa aqui no Codex. Alguém procurando o Lyrion. Enquanto uma horda de Dark Spawns tava passando pelas Deep Roads. E acabou morrendo no processo. Caramba, não adianta atirar aqui? Boleta de fogo. Porra! Caramba, mano. O pessoal é muito forte aqui. O grupo tá muito forte, cara. Eu não sabia que esse anão era tão forte, o Ogren. O que será que tem cá pra... Pra cá? Ah, tem uma passagem aqui pra ir pro lado, não tem? Vamos dar a volta. Olha! Olha! Aquele bichinho Deep Stalker. Aquele bichinho Deep Stalker. Eu pensei que a gente nunca mais fosse enfrentar esses bichinhos. Vão matar todos. Vamos matar todos. Vamos matar todos. Um tapetão ali. Shaper's Life. Também é alguma coisa quest related, né? Pra cima. Pra cima deve ter alguma parada. Vamos vim pra cá. Opa! 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 Olha lá. Cabeça no saco. Esses são pedaços daquele... Daquele saco que a gente encontrou no episódio passado, né? A gente encontrou as pernas em um saco. E agora a cabeça nesse aqui. Eita! Venha e pegue isso! Ok Pra cá não tem mais nada Eu não vim por esse túnel, né, da outra vez Da outra vez eu não vim por esse túnel aqui Deixa eu só checar se o OBS não tá trolando Aê, tá normal Aê, o OBS tá normal Eu gravei um jogo hoje cedo Era... Napoleon E o OBS não captou o som do desktop Eu fiquei uma hora jogando e só descobri depois Sacanagem, né De vez em quando acontece isso Você liga seu PC Aí você começa a gravar Quando você vai ouvir Caralho, não gravou o áudio Aí você tenta descobrir porque O OBS simplesmente Não reconheceu o som De vez em quando acontece uma merda dessa Vai entender É capaz de ele tá captando o som E no final do vídeo Sair sem som Eu queria que o mapa fosse um pouquinho maior Pra gente poder ver Dá pra fechar ele Mas não sei por que eu fecharia o mapa Vamos pra baixo aqui Embaixo a gente vai ver o que tem pra fazer Não tem nenhum caminho pra cá Ah, agora tem Eu tava... Eu já tava achando que não ia ter caminho pra cá Eita Ah, os caras aqui Vai tomar a bola de fogo Eu tô incríveis Eu tô incrível Ok, ok Got it Tudo bem, tudo bem. Invocada próxima de Caridin's Cross, na Zip Roads. Peraí, vamos ler isso aqui. O ritual era muito específico, como provavelmente deveria. Torço, cabeça e membros espalhados entre as Zip Roads para prevenir que a criatura retorne. Parece que eles morreram durante o corte, durante o desmembramento, né? Mas conseguimos cumprir a última parte da tentativa deles, né? Não, no lugar deles, né? Eu não estou familiar com esses rituais élficos. Por que eu estaria? Mas parece bem fácil. Rabiscado no canto. Nunca vi uma coisa assim. Quer dizer, eu nunca vi a coisa. Aposto que a espada daria conta. Olha... Ah, tá. Ele disse isso segurando o saco com as pernas dela. Talvez não seja elfo, talvez humano. Não importa. A gente ainda pode seguir as direções. Torço, cabeça e membros. E depois dispersar. Simples assim. Essa coisa mágica não parece ser complicada. Isso não é trabalho para um guerreiro. O cara puto, o cara com medo aqui, ó. Uma página rasgada de uma origem indeterminada, de um ritual. O corpo precisa ficar separado. Espalhado e não pode ter testemunhas. Nenhuma batida de coração detectada. Desse jeito, a fera vai ficar assim por eras. Enquanto o conhecimento passa... E as pessoas vivem suas vidas. Eu estava errado. Não é elfo. Caçadores não mataram ele. Ele permitiu isso? Mantenha os pedaços separados, eu acho. Longe do coração. Caramba. Tá, o demônio fez de propósito. O demônio convenceu eles de propósito para... Despedaçarem ele. A gente tem que ver isso. A gente tem que fazer essa quest, cara. Boleta de fuego. Caramba. Caramba. A Leliana... Eita, apareceu mais. A Leliana... Eita, apareceu mais. Caramba. Caramba, mais bicho. Let's go it. Eu deveria ativar Stone Aura Que é de tanque, eu vou fazer uma build maneira Pro Shale depois Aura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Por enquanto eu não vou poder usar as armaduras boas Se não eu perco 7 O bônus de regen A CIDADE NO BRASIL 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 O que pode me falar sobre essas ruínas? Bunamar? O que é Bunamar? Eita! Ele era mais como um mausolem do que qualquer coisa. Claro, isso era tudo antes de que ele construiu a anvil. Depois disso, ele era o genio da cidade. Até que ele assustou o rei e caiu em desfavos. Ok, então... Então tinha uma cidade aqui? Não, não, havia uma taiga aqui. A taiga Ortan. Bunamar está no norte e no oeste aqui. Mas isso não é importante. Ou, pelo menos, eu espero que não. A cidade dos mortos é conhecida como as Trenches mortas desde que a Darkspawn conquistou. Muito da legião foi destruída quando a fortaleza caiu. Então os anões perderam uma grande cidade aqui. Vamos lá. Caramba! Então, Ortan Taig... É a antiga cidade... Aonde o Carajin... Vivia. Eu já pensei um pouco mais sobre a irmã, Maka. Ele não é só meu Maka, Shale. Ele é o seu Maka também. Ele criou tudo. Eu não sei quem me fez, mas eu confio que foi ele. Eu acho que você está errado. A parte importante de você, aquela parte que você faz você, você. Ele fez isso. E a irmã simplesmente acredita nisso? Mesmo que não há provas? Eu faço. E a irmã ainda acredita que ela e eu possam ser irmãs? Em espírito? Eu faço. Eu acho que isso seria legal. Eu acho que há coisas ruins que poderiam acontecer por serem assaltadas por uma coluna de pijões. Estou feliz de ouvir isso. Caramba! O nosso golem está começando a acreditar e respeitar a religião da Liliana. Ele acredita que elas podem ser irmãs. Ele está aprendendo os conceitos básicos de... De irmandade, né? Ah, espera aí. Espera aí, espera aí. Stoneheart. Deixa eu dar uma lida. Isso aqui é dano, mas e se eu usar Stone Aura? Ah, não. Isso aqui é uma skill apenas. É apenas uma skill de... É apenas uma skill de dano em aura. Dano em aura. Dano em aura. Dano em área. Dano em área, não. Ela bufa a defesa dos aliados em volta. Ela não serve para causar dano nenhum. Eu confundi com alguma habilidade que eu poderia utilizar aqui. Então eu vou manter o Shale com essa habilidade de tancar mesmo. Não vou pegar outra coisa. Aranhas! Fazia tempo que não tínhamos aranhas. Aranhas! 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 Então são aranhas que estão matando os Dark Spawns, né? Pensei que fossem anões da Branca que vieram junto com ela. A gente está com bastante espaço ainda no inventário para pegar loot. Maldita! Tentado! É melhor agora! Agora é melhor do que o descanso! O que é isso? A Liliana está parada lá no fundo A Liliana ao invés de lutar Ficou parada lá no fundo a luta inteira Que bugado Ah, ué Ah, isso aqui é do pessoal Alguém da Legião dos Mortos Aquele que veio lutar da superfície Provavelmente morreu Pelo que estava escrito ali I'll get on it Can I get you a ladder Caramba, só item ruim Só arma ruim que vem aqui Essa aranha vai me enganar, não vai? Ela acha que eu sou idiota Tia atrás dela I'll get on it I'll get on it Let's make this the end Caramba A gente está quase chegando no lugar O lugar da quest do demônio É pra cá E tem mais um aqui Caramba Tem a Mother's Hope Parece que é a quest do filho da mulher Aquele cara que desapareceu Eita 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 Ima se você cruising Salma Lá A話 Ache Do É De Do nada, cara Espíritos Tem a de aranha, mano Vai sair a aranha desse baú aqui, quer ver? Era meio óbvio, não era? Abre a ilha, Liana Nossa, uma luva Uma luva merda, tá ligado? Uma luva merda Que luva ruim Quem é esse anão aqui? Eu vou pegar esse baú aqui primeiro Depois eu falo com ele ali Orton Tag Records Um registro que preserva Nascimentos Casamentos, mortes Na casa Orton A data mais recente é de 100 anos atrás Essa é uma quest Retorne para... Ah, esse aqui era o cara dos arquivos lá, né? Vou retornar para o cara lá Ele é um Orton O povo dele vem de Orton Tag, né? Ele me pediu isso Ô doido Ô maluco Esse cara é o filho Claim it? Como assim? Quem é você? O que você está fazendo aqui embaixo? Você veio para pegar meu claim Os seus serviços são todos como Thiefs, escândalos Eu o encontrei primeiro Ah, ele é um escândalo Ele é um escândalo It burns It's my claim Not yours Crunch your bones Caramba O que é isso? Vamos lá! Essa aranha vai matar o cheiro. Que isso, doido? O golem vai morrer. Ainda bem que o golem é imune à magia, né? Imune à veneno, essas paradas. Então, será que esse cara aqui, aqui debaixo, que comeu o sangue dos Dark Spawns, que comeu os Dark Spawns pra sobreviver, é o filho daquela mulher? Parece que é ele, né? Ah lá, o punho da espada. O admirável Top Sider. Ah, ele morreu, mano. Que a pedra pega esse Top Sider. Ela é uma mulher. Putz. Ela morreu, mano. Beleza. Seja lá quem for que morreu aqui em cima, aqui embaixo, é... Foi enterrado aqui e a gente tem que achar o restante da... Das coisas dele, né? Vamos falar com ele aqui. Ele provavelmente é o filho daquela mulher que pediu pra buscar ele. Ah... Eu só quero falar com você. Não, não falando. Você vai deixar o meu território. Ah... Eu não tô aqui pra roubar, eu prometo. Eu só quero conversar, não vou levar nada. Ah... Então, seu nome é Ruck? Sim, Ruck é o meu nome. Eu não ouço muito, então... Às vezes eu gosto de falar isso em uma palavra. Ruck. Ruck. Ruck! Ele ficou doidão, mano. Ah... Eu acho que sua mãe é... Eu acho que eu conheci sua mãe. O nome dela é Filda? Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Sua mãe... Como você veio parar aqui? Não. Cara, ele matou alguém e fugiu pra cá. Só que ele acabou comendo a carne do Darkspawn e virou isso. Cara... Você tem que falar pra sua mãe que você tá vivo. Você prefere que ela pense que você morreu? Tá. A mãe achar que ele morreu Ou saber que ele virou isso aí Cara, eu não vou mentir pra ele Eu não vou mentir Bom, ele tá aqui Retorne para a filda Você achou o Rocky Nos taigs antigos Ele sobreviveu Comendo os corpos dos daxpons O veneno acabou com ele Destruiu a mente dele Olha Eu vou ter que falar a verdade pra ela Ele tem algo Ele vende coisa Olha, ele é um mercador, cara Legal Ele é um mercador, galera Interessante Duster Leather Leather Sheinmail Escudo de anão O que você tem? Comprei 99 cogumelos Caralho, comprei cogumelo pra caramba Vou comprar esse cinto aqui Porque é pra mago Cara, vou ter que contar pra mãe dele Que ele virou esse bicho aí Infelizmente Tadinha Esse era o acampamento da Branca Então ele deve saber alguma coisa Espera aí Não, 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 não Eu vou responder As suas perguntas Ahn Você encontrou algo estranho Nesse acampamento? Bits of things But only bits Crawlers Took almost everything They take things of steel And things of paper They take the shinies And the words Paper and words That sounds like someone was taking notes Do you think Branca camped here? They bring to the great nest The nest they make for the eggs They put the shinies Inside they do Hmm Quando você chegou aqui? Too long ago I must think Five years Six Rock no longer remembers The smells and sights of the city Yeah Vambora Enjoy your tainted mud You poor sodding duster It's not so bad The dark and the burning Keeps rock warm Warm like mother's arms Get away from me You sodding freak Look at him He's like a pale mudworm He should have been sent to the mines Instead He chose this I'd put him out of his misery Ahm Não Temos que deixá-lo Oogren Oogren Queria matar ele Mano Não vamos matar o Ruck Não Ele não merece morrer Ele ia ser punido Ele ia pras minas Porque ele matou uma pessoa Mas ele preferiu descer aqui Meio loucura Da cabeça dele Né Agora já era Não tem Agora O sangue dos dark spawns Acabou com a mente dele Detonou ele todo Tá todo fudido Opa Um baú quebrado Ah mas vai ter aranha aqui Quer ver Vai ter aranha aqui Vamos paralisar Essa daqui Pega Dinheirinhos Vamos dar a volta A quest A Sander é pra cá Cheio de fantasma Agora Então Estai B Sos Tchau! Quase mataram o Ogryn Quase mataram o Sheil Maluco Que confusão Que porrada aria, cara Tem um livro aqui Caridin's Journal Ih, o diário do Caridin Eu não vou ler nada disso aqui Não vou ler mais nada aqui Um baú quebrado Ahn, o que que tem aqui pra olhar? Ah, esse aqui é no local de poder, mano Esse altar aqui é um local de poder Vamos lá É aqui que a gente tem que colocar os pedaços do monstro Vamos salvar aqui, doido Vamos salvar essa merda aqui, vamos lá O altar está na sua frente Parece quebrado e ele tá vibrando de energia Colocar as partes do corpo no altar Ahn, ele quer que eu liberte Eu posso libertar ele e ganhar algo Ou eu posso matar ele Cara, eu vou matar esse bicho, velho Não tem acordos com espíritos Vou destruir você De uma vez por todas Mano, a wave, o que que isso faz? Caramba, ele tirou meus bumps Ele tirou meus bumps Ele tirou meus bumps Matamos Que bicho ferrado, doido Não tem nem loot Ué, não tem nem loot Valeu a pena mesmo matar esse demônio? Ahn, não tem loot Não tem loot Não tem nenhum loot pra pegar Caramba Terminamos a quest aqui Agora só sobrou umas quests de retornar Tipo Admirável topsiler e blá 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 Bom galera Ahn, eu vou encerrar por aqui É, peraí Antes de encerrar Tem umas paradas pra pegar aqui Eu poderia ir até a branca E encerrar essa parte, né Mas eu acho melhor encerrar por aqui Mas eu acho melhor encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai até a branca E encerra a Shen Quest aqui De Ozama E é isso, mano E a gente tá quase chegando no final Da história do Origin Obrigado por terem assistido E eu espero que o OBS Não tenha trollado Fui